E aí galera, essa peça acabou de sair aqui ó, nessa peça aqui é capacete, tá vendo hein galera, tá escriturando o ovo, o ovo pêlo. Em algum momento galera poderia acontecer de soltar essa vareta e a gente ficar se empolgando no meio do mar. Tendo água aqui na cruzeta, olha como é que tá ó, aqui ó, tá bem feio galera, inclusive até o cheiro tá feio. Fala aí galera do YouTube, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bruno Alfrador. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, a gente tá tirando já a rabeta da lancha galera, vou mostrar aqui para vocês o estado que tá. Bom galera, vocês viram aí no vídeo anterior né, que eu mostrei a rabeta para vocês aqui. São quantos parafusos foi que ela é presa? Ela é presa nos dois pinos aqui ó. Então galera, ela é presa nos dois pinos que tem aqui ó. Esse aqui ó, solta o parafuso e bate. Tá vendo galera, galera, você solta um parafuso ali e bate o pino para fora. Então são só dois encaixes não né, tem em cima também né? É, em cima também. Tem um encaixe em cima também galera. E aí a gente vai ter que desconectar, vai tirar essa tampa aqui. Tem um cabo ali que a gente vai desconectar galera, que é o cabo que atraca né, a rabeta. E aí a gente vai fazer força bruta aqui para levar essa rabeta até o carro. Beleza galera? Então é isso aí, vamos acompanhando aí. Aqui galera, meu pai já tá tirando aqui a braçadeira. Esse tubo aqui é o tubo que isola né, a água do mar, do eixo que toca aqui na rabeta. Aqui é cheio de graxa tá galera? Eu não sei se meu pai vai trocar esse tubo, vai trocar esse tubo? Vai ver o estado desse, desse mangote aqui né, parece que tá bem ressecado já, o ideal é até trocar ele. Mas ele tá tirando aqui a braçadeira, tá? E vai ver como é que tá de graxa aqui dentro, tudo certinho. Bom galera, a gente vai aproveitar aqui que a gente vai tirar essa rabeta, a gente vai drenar também o óleo que tá lá dentro galera. O óleo que saiu lá do cartão do motor foi para o fundo da lancha. Então aqui meu pai já tá tirando óleo, já tá descendo. E aí a gente vai fazer o descarte nesse óleo galera. Aqui no clube eles tem uma empresa que descarta esse óleo, tá? Pra não poluir nada. Então tem um descarte aqui certo, tá galera? Desse, desse material aí poluente, tá? Tá vendo aqui que essa água que tá saindo por enquanto, o óleo tá mais em cima, porque o óleo ele é mais leve do que a água, galera. Aí galera, tamo tirando aqui o óleo, ó. Vai encher bastante essa vacia aqui ainda, porque tem bastante óleo lá em cima. E aí, vai fazer a limpeza toda lá do porão lá, galera, porque tá tudo sujo lá de óleo. A gente vai ter que limpar tudo lá, acho que vai ter que ser com desengraxante. Mas é isso aí, ó. Fechamos rápido a vacia aqui. Aí galera, tamo aqui na saga tirando a rabeto, ó. A pai aqui tá tirando, acho que deve ser um dos últimos parafusos aqui. E aí como é que ela faz? Aí puxa ela pra fora? Será? Saiu agora? É uma peça que chama de capacete, ó. Ah, é capacete, galera, no nome dessa peça aqui, ó. E aí puxa ela pra fora, será? Saiu agora? Saiu aqui assim. Ela tá se mexendo. Saiu. Aqui galera, essa peça acabou de sair aqui, ó. Nessa peça aqui é capacete. Tá vendo aí, galera? Tá escrito ali, Volvo, ó. Volvo penta. Isso aqui é uma peça original da rabeto. E aqui... Como é que deve ser aqui? Aqui? Aqui, aqui. Mas tem que soltar aqui primeiro. Tá aqui o cabo. Agora vai ter que soltar aqui, galera, o cabo que... É o cabo aí que engata a rabeto, né? Pra aí poder soltar ela de vez. Aí galera, é o seguinte, a gente tirou aqui, ó. Pra quem nunca viu, a rabeto ela é assim, sem a tampa, ó. Dessa forma assim. Aqui, galera, que engata. Quando você vai acelerar, ele engata a rabeto aqui. E aí ela começa a girar a hélice. O que a gente descobriu, galera, é o seguinte. Aqui... Tá vendo essa peça aqui que engata? Ela vem com... Ela tem uma travinha, né? E essa travinha, ela tava fora, né? Tava fora. E essa travinha, galera, tava fora. Ou seja... Em algum momento, galera, poderia acontecer de soltar essa vareta e a gente ficar sem comando no meio do mar. Então, ainda bem que isso aconteceu pra gente já prevenir isso aí. Aí meu pai tá terminando aqui de tirar o resto das coisas que faltam ainda. Aí galera, olha o corpo aí no chão. Tá parecendo um corpo mesmo. Olha o estado que tava essa rabeta, galera. E o seguinte, ó. Tava entrando água aqui na cruzeta, ó. Olha como é que tava aqui dentro. Tá bem feio, galera. Inclusive, até o cheiro tá feio. Até o cheiro tá ruim. Olha aqui a rabeta como é que tava, galera. Tava sem bucha aqui na frente. Essa rabeta aqui tava bem detonada, galera. Então ela vai ser toda reformada aí pra ficar tudo novinha. Meu pai tá terminando aqui de tirar esse mangote, né? Vai terminar de tirar esse mangote aí. Mas é isso aí. Agora vai ter que levar isso aqui lá pra caminhonete. A gente teve que arrumar essa girafa aqui. Olha o tamanho da girafa, galera. Girafa enorme. É aqui do clube mesmo. É macaco, né? É, tá achando que é girafa. Eu confundo girafa com macaco, não. Esse macaco aqui é do clube mesmo, galera. Então aqui no clube tem bastante aí infra, tá? Pra fazer manutenção dessas coisas. Eles arrumaram a bacia ali pra gente tirar o óleo da lancha, né? Tem um descarte aqui correto, galera, desse óleo também no clube. Então aqui é tudo certinho, tá, galera? Aqui não tem nada bagunça, não. Mas é isso aí. Meu pai tá terminando de tirar aí, ó. E aí vocês vão acompanhando aí a saga aí da recuperação aí de todas as peças da lancha aí. Beleza, galera? Então é isso aí. Vou mostrar aqui pra vocês, fazer uma atualização pra vocês como é que tá aqui as partes mecânicas da lancha. Aqui, galera. Os cabeçotes estão todos aqui, ó. Tá em cima desse carrinho aqui que a gente botou. Esse aqui é o trocador, tá? Esses aqui são os cabeçotes da lancha. Aqui as tampinhas de válvula. Galera, meu pai aqui já tá pintando, ó. Esse aqui é o primeiro cabeçote que a gente tá pintando. Tá pintando com essa tinta aqui mesmo. É uma tinta... Não tem nada demais essa tinta, tá, galera? Não é tinta de calor. É... Já lavamos as peças, galera. Já tá tudo lavadinho. É... Depois vai passar uma lixinha, né, nessas faces aqui, né, meu pai? É. No cabeçote. Ali tá a lancha, galera. Olha lá. Já tá sem rabeta, ó. Já tirou a rabeta pra pintar também, galera. Ele tá reformando a rabeta. Galera, por dentro a gente já lavou a lancha de manhã. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ela ficou. Aqui, galera. O lava-jato tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ela ficou por dentro. Vocês lembram que eu tava bem sujo, né? Aqui, ó. A gente já lavou aqui. Tá muito sujo ainda, mas... Em comparação com como eu estava, tava bem pior. Olha lá a mufla, né? Tá ali. Olha o tamanho da mufla. Então, galera, tá bem mais... Mais fácil de trabalhar com o ambiente limpo. Não tá tão limpo, mas... Tirou a mão... A grande parte do óleo já saiu. Aqui dentro já tá seco também, galera. Então... Já tá tudo certinho aí. E, bom, galera. É... Meu pai já conseguiu arrumar, né, o parafuso do cabeçote. Aquele que a gente cortou, né? Porque ele tava lá... Ele tava desgastado. Lembra a cabeça dele? Então, ele já conseguiu esse parafuso, tá, galera? Conseguindo uma retífica. O cara tinha esse parafuso. Esse motor, galera... Ele é bem fácil de achar em retífico. O pessoal mexe muito com esse motor. Então, é muito fácil você arrumar peça pra ele. O motor MWM é muito fácil arrumar peça, galera. Hoje a gente já tá no dia seguinte, galera. E aqui, galera. As peças já estão prontas. Olha a cor que ficou, galera. Ficou muito legal, ó. Tá bem brilhoso. Tá vendo? Lógico que esse brilho aqui, ele vai sair, né, com o tempo. Mas ficou muito bonito as peças, galera. É... Meu pai aqui tá passando a lixinha aqui, tá vendo? Pra ficar tudo bem vizinho. Preparando a superfície pra fazer assim. Descarbonizando. Ele tá preparando... Tá descarbonizando, né, aqui. A face aqui dos cilindros. E... A face dos cilindros não. A face dos cabeçotes. Falei errado. E é isso aí, galera. Já tá quase tudo pronto aí pra montagem. E aí vai ser as partes finais aí da montagem e teste da lancha. Beleza, galera? Bom, galera, é isso aí. As peças já estão pintadas, já estão lá na lancha. A gente já subiu todas as peças lá pra lancha, galera. É... No próximo vídeo, então, a gente vai iniciar a montagem dessas peças. Vamos iniciar a montagem do motor ali. E é isso aí. Eu vou filmar tudo pra vocês. E vai ser até o teste da lancha. Bruno Afrador ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, fui!